O meu amigo Rick Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos Volte aos meus braços, suplico chorando em nome do amor Serei seu marido, amante ou escravo, o que você quiser O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão A noite em meu leito, paixão e despeito, me impedem dormir Por isso eu peço, seu breve regresso, tenha compaixão Oh, serei o homem mais triste da terra Minha pobre vida, já não tem sentido Sou barco perdido, num mar de tristeza, sem os beijos seus Traga-me seu corpo, para os meus abraços Mate o meu cansaço, ilumine meus passos Meu amor te fez Esse trem já foi sucesso e ó, periga-se de novo Amém companheiro Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão A noite em meu leito, paixão e despeito, me impedem dormir Por isso eu peço, seu breve regresso, tenha compaixão Oh, serei o homem mais triste da terra, sem você aqui Minha pobre vida, já não tem sentido Sou barco perdido, num mar de tristeza, sem os beijos seus Traga-me seu corpo, para os meus abraços Mate o meu cansaço, ilumine meus passos Meu amor te fez Música 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 Música